Música Este é um exemplar da castanheira, situado no estado do Pará. O Pará é um dos dez estados que compõem a região amazônica. A Amazônia é um dos maiores, complexos e ricos ecossistemas do mundo. Ocupa uma área de mais de 7 milhões de quilômetros quadrados, que corresponde a 5% da superfície da terra, 40% da América do Sul e 59% do Brasil. Contém 20% da disponibilidade mundial de água doce não congelada e 80% da água disponível no território brasileiro. Abriga 34% das reservas mundiais de florestas e uma gigantesca reserva de minérios. Nessa região encontram-se cerca de 30% de todas as espécies de fauna e flora do mundo, entre elas a castanheira. Escolhida como árvore símbolo da Amazônia, a castanheira chega a 4 metros de diâmetro e vive em média mais de 500 anos. Viver os últimos 500 anos significa presenciar quase toda a história de mudança territorial e social da Amazônia. Uma história que fez dessa região o que ela é hoje e que começou antes mesmo dessa castanheira brotar. Nesse período, os índios já viviam na Amazônia. Eles foram os primeiros habitantes e, segundo alguns estudiosos, estão aqui há mais de 12 mil anos. Sua maior característica é a forma de convivência harmônica com a terra, a água, a floresta e todas as demais formas de vida presentes na natureza. No fim do século XV, os índios eram os únicos habitantes da Amazônia. Até que, quando a castanheira tinha poucos anos de idade, os portugueses aportaram nessas terras. Não demorou muito para se interessarem pela região e, logo, a Amazônia foi colonizada e os índios tornados escravos. Eles trabalhavam na coleta de gêneros da floresta e numa produção agrícola complementar. Mas os índios criavam resistência e os portugueses trouxeram negros africanos como alternativa de trabalho escravo. Depois de muitas lutas e conquistas, como a abolição da escravidão, os negros formaram as comunidades quilombolas. A CONAC, Coordenação Nacional das Comunidades Rurais Quilombolas, calcula que existam cerca de mil comunidades quilombolas na Amazônia. Foi apenas nos últimos 150 anos de vida da castanheira que a mistura de povos se intensificou na região amazônica. Por causa de uma outra árvore, a seringueira, de onde é extraído o látex, matéria-prima da borracha, a Amazônia passou por dois ciclos de grande migração. O primeiro ciclo da borracha ocorreu no século XIX, quando as empresas estrangeiras que necessitavam da borracha e precisavam de mão de obra barata atraíram milhares de nordestinos que sofriam com um dos maiores períodos de seca da sua região. Este primeiro ciclo teve fim quando as plantações de seringueiras em países do Oriente ganharam a concorrência. Alguns anos após, com o início da Segunda Guerra, os Estados Unidos ficaram impedidos de manter mercado com o Oriente e voltaram a procurar borracha na Amazônia. Assim se iniciou mais um grande ciclo. Embora nesses dois períodos grandes quantias de dinheiro tenham circulado pela Amazônia, os migrantes sofriam com um sistema de trabalho desumano e viviam sempre dependentes dos patrões. Entre os povos que fazem parte dessa história estão também os ribeirinhos. Com a emancipação dos índios, núcleos familiares deixaram as antigas cidades da Amazônia, adentrando no sertão e sobrevivendo graças às suas roças, caça e pesca. Índios e caboclos foram morar na beira de lagos, rios e igarapés. Eles criaram o movimento dos ribeirinhos no Amazonas, em defesa dos seus direitos, das águas e do ecossistema amazônico, destaque para a luta pela defesa da água e do meio ambiente, preservando espécies como a castanheira. Outro povo que habita a região onde vive a castanheira são os poceiros. Formados por culturas originárias, eles não possuem o ideal de propriedade da terra. Para eles, o que dá direito a viver em alguma área é morar na terra e trabalhar nela. Mas grandes fazendas usadas para a pecuária, muitas vezes implantadas em áreas griladas, invadiram as áreas de posse, expulsando quem vivia lá há muito tempo. Para lutar por seu território, poceiros iniciaram uma luta marcada por batalhas e violência que dura até os dias de hoje. Mais recentemente, vindos de regiões distantes da castanheira, colonos se estabeleceram na Amazônia. Eles eram sem terra ou expropriados por causa da ampliação de projetos de modernização da agricultura. A história atual mostra que os colonos foram trazidos para reduzir os conflitos nas suas regiões de origem. Mas ao chegar aqui, as dificuldades continuaram. As agrovilas eram precárias e existia muita gente para pouco emprego. Os colonos escreveram uma parte importante da história da Amazônia. Com suas experiências nos locais de origem, favoreceram o avanço do sindicalismo, do cooperativismo e o nascimento de outras formas associativas. Mas a Amazônia não é feita só de matas, como a da castanheira. Hoje, 70% da população vive nas cidades, em sua maioria pequenas vilas de grande interação com o mundo rural. 43% da população é realmente urbana. Amazônia vive em cidades grandes, onde a modernidade é visível nas construções, no dia a dia e em algumas mazelas sociais. Em alguns estados, a capital já congrega mais de 50% da população. Números cada vez mais expressivos. Resultado da migração para os grandes centros atrás de melhores serviços, principalmente de saúde e educação. Conhecer a história é descobrir os porquês da realidade. É saber que, desde a ocupação portuguesa, essa região vive um confronto de culturas, modelos de vida e projetos de desenvolvimento, que foi agravado pelo interesse estrangeiro na biodiversidade e riqueza dessa terra. Interesses que serviram sempre a uma minoria e criaram um cenário onde a preservação da flora e da fauna é muitas vezes subjugada ao capital e a floresta corre sérios riscos. Como o caso da castanheira, que após 500 anos de exploração, começa a entrar na lista de extinção. Mas os desafios da Amazônia extrapolam as problemáticas do meio ambiente. O ser humano é a questão crucial. Dos mais de 3 milhões de índios que viviam na Amazônia até meados do século XVI, restam apenas 270 mil. Destes, 208 mil em suas aldeias e mais de 61 mil nas cidades. Populações tradicionais, afrodescendentes, colonos, poceiros, seringueiros e castanheiros vivem até hoje a história do passado. E lutam dia a dia pelos seus territórios de direito, sem qualidade de vida e sem um bom futuro à vista. O crescimento das cidades e da população nos centros urbanos acontece de forma muito acelerada. Um grande número de famílias vive com até meio salário mínimo. Mais de 13% da população ainda não é alfabetizada. O sistema de saúde é precário. 14% da população não tem moradia. E a mulher ainda é muito discriminada. A natureza rica é a casa de populações pobres, que pisam e moram em cima de fortunas, mas dormem com fome. Na Amazônia do século XXI, de problemas tão grandiosos quanto a sua dimensão territorial, promover a vida e evangelizar os povos é o grande desafio da Igreja Católica. Este é um exemplar da castanheira, situado no estado do Pará. Escolhida como árvore símbolo da Amazônia, a castanheira chega a 4 metros de diâmetro e vive em média mais de 500 anos. Se o homem e sua história permitirem.